Ainda tem a desfacetez de dizer que salvaram o Brasil de uma ditadura. Elegeram um cara que é amante de ditaduras, que é amante do falecido Fidel Castro, que venera o ditador Nicolás Maduro e que está agora ao lado do Irã nesse conflito do outro lado do mundo. Mas ainda estiveram ao lado do Hamas. Isso que temos aí é democracia.